Meninas, acabei de comprar várias makes novas, estamos fazendo vários experimentos aqui com a maquiadora da Sephora e selecionei vários produtinhos maravilhosos novos. Por exemplo, esse novo corretivo que eu estou usando agora é da The Balmy, acabei de trocar, achei o máximo, e também o meu pó, né meninas, que eu adoro, que é da... qual o nome é? É... Da Guerlain. Fiquei bonito? Tá arrasando. Viu? Ela disse que eu estou arrasando e o cabelo dela é super inspirado no meu, tá? Então, beijo. Aconteceu uma coisa hoje que foi muito engraçada, eu não sei se eu fiquei feliz ou triste. Eu fui lá fazer compra de maquiagem na Sephora, Sephora, não pode falar Cefra, é Sephora. E aí na hora de pagar lá no caixa, o cara falou assim, Felipe, você já tem 2.500 pontos para retirar brindes. E eu falei, um ponto é o que ele? Um real. E eu, o quê? Aí eu peguei um kitzinho que tinha lápis de olho e batom. E duas canecas. Olha, galera, vai começar a live lá no Facebook do Submarino, facebook.com.br, Submarino, corre lá que vai começar. E eu vou interagir com as pessoas que compraram o livro na pré-venda do Submarino. Então aqui, ó, tem vários livros que foram comprados na pré-venda do Submarino. Eu estou muito feliz, vai ser muito legal, então corre lá agora para assistir. Vambora, Submarino, facebook.com.br, Submarino. Começou a live, sobe o dedão agora. Sobe aqui que você vai cair direto no vídeo da live. É só arrastar para cima, ó. Vai, 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 você não tem nada melhor para fazer que eu sei. Vai, vem assistir, vem, 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 vem. Aí, galera, muito obrigado, foi um sucesso a live. E olha só, já está disponível em todas as livrarias do Brasil. Já está chegando, né, em todas as livrarias. Mas Submarino, pode ir lá no Submarino que vocês vão conseguir comprar. Vai lá e garante seu.